Empresas públicas e privadas, além de associações, receberam do governo federal o prêmio ODS Brasil por ajudarem o país com práticas que contribuem para o desenvolvimento sustentável. Como o modelo de gestão CISAR, que leva água para mais de 600 mil pessoas da zona rural no Ceará. É um trabalho compartilhado entre a associação e a ONG CISAR, onde traz o tratamento de água, a qualidade de vida e a capacitação social, resgatando a cidadania do povo rural, que é um pouco desacreditado devido à falta de água, é muito difícil. Ao todo, foram 12 práticas premiadas em 4 categorias. Além da premiação, as iniciativas serão multiplicadas em um banco de práticas criado pelo governo federal. O prêmio ODS Brasil tem o objetivo de ajudar no cumprimento das metas da Agenda 2030, um protocolo internacional assinado em 2015 por 193 países na Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas, a ONU, e que prevê um conjunto de objetivos de desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, a erradicação da pobreza. O ministro da Casa Civil representou o presidente Michel Temer durante o evento. A Agenda 2030 não é só uma agenda da ONU, é uma agenda do Brasil para o Brasil. Erradicar a pobreza, acabar com a fome, assegurar a educação de qualidade, esses são objetivos refletidos em nossa Constituição. São metas fundamentais na tarefa de construir um Brasil mais próximo e mais justo, mais próspero e mais justo. A essa tarefa nos temos dedicado, diz o presidente Temer.